Será a UPSTA a melhor vista de toda Foz do Iguaçu? Vem comigo que hoje a gente vai, ó, melhor vista da felicidade. UPSTA, vou contar pra você como que é. Hoje não vai ter pôr do sol porque o tempo não tá ajudando. Feriadão, tá mais movimentado. Estacionamento custa 20 reais. Dá pra vir de Uber, só fica ligado. Às vezes o telefone aqui não pega direito, então você pode tentar vir de Uber e não conseguir chamar o Uber pra voltar. Vamos ver se tem Wi-Fi, quais os valores e tudo que você precisa saber. Vamos lá, pessoal. Valores, ó. A gente tem aqui adulto 79, ingresso de criança 39, morador de Foz paga 30 reais, né? E município Lindeiros também. Ingresso aí, a meia entrada, se você pode, se liga nas regras, 30 reais. Pessoal, é importante destacar que você também pode adquirir o seu Fast Pass. Você vai ganhar prioridade em embarque, mais uma garrafa de espumante, ó, pra você curtir o visual lá em cima, né? Então, pessoal, hoje tá rolando aqui, ó, um chope gelado em dobro no feriadão. Isso é bacana, né? Então a gente vai pra essa área aqui. Lembrando que a gente tem Brasil reto, a gente vai ter a visão da Argentina quando tiver lá em cima. E lá do direito a gente já tem a ponte da integração, que a gente também vai ver melhor lá do Alves, né? Pra quem não sabe, a Youpsta Foz é do mesmo grupo do Youpsta, que também tem vídeo aqui no canal, lá do Rio de Janeiro. Vou deixar um card aqui em cima pra você assistir. Vai um chopinho, gente? Bom dia! Bora comemorar a vida? Aqui na base, pessoal, você tem essa área pra ficar sentado, batendo papo, curtindo entre amigos. Você pode ver que a gente tem famílias aqui. Ali também você tem uma outra área com mesas e cadeiras, uma área mais coberta. Aqui na frente você tem também chup, pipoca, tudo. E em frente você tem esse gramadão que eu vou mostrar lá de cima, que as famílias se reúnem ali, ficam brincando, jogando uma bola, as crianças correndo ali. Youpsta Foz! Já tô com o meu Fast Pass aqui. Bora subir! E aí? A capa é só de enfeite, é danoval. Então, pessoal, esse serviço do Fast Pass aqui, ele é bem interessante, custa R$100. Você vai ter direito a garrafa, gelinho aqui na ponta, e o mais maneiro, poder brindar em família com seus amigos, com a sua esposa, com a sua amada, cercado de pessoas. Então, um brinde. Que Deus abençoe a nossa vida sempre, e a vida de vocês que estão assistindo esse vídeo. aos amigos. Então, pessoal, esse rio que você tá vendo aqui é o rio Paraná. E um pouco mais à esquerda, mais no alto, eu vou mostrar que a gente tem o rio Iguaçu, que a foz dele deságua exatamente no rio Paraná. O rio Paraná, ele divide Brasil, Paraguai, e lá, do lado esquerdo, mais lá naquela ponta lá, você tem justamente Porto Iguaçu, na Argentina. Onde o rio Iguaçu divide Brasil e Argentina. Aqui a gente tem um marco das três fronteiras, que eu não vou conseguir mostrar pra você, porque dentro aqui da cabine, não vou ter ângulo pra isso. A cabine é refrigerada, então pode estar o calor que for, que você pode ficar de boa. Uma volta completa, geralmente 20 minutos. E aqui você tá vendo a ponte da integração, que é a nova ponte que tá ligando Brasil ao Paraguai, cidade de Presidente Franco. Repare que estão fazendo as obras aqui, da perimetral, pra poder melhorar a estrutura. Se eu não falei no começo do vídeo, 20 reais é o valor do estacionamento. E vamos esperar a parte mais alta. Gente, a gente tá na parte mais alta, e agora a gente consegue ver, né, o rio Iguaçu, a gente consegue ver o Rafael maior que a ponte da integração. Rafael é alta e tal, já bateu com a cabeça aqui, ó. Então, a ponte da integração, a gente consegue ver a foz. Observa ali, Léo, a cor diferente do rio, o rio Iguaçu, com o rio Paraná. O que que isso quer dizer? Que eles são afluentes. Quer dizer que o Vasco não vai cair pra segunda divisão, entendeu? Oi, eu busquei todo o meu conhecimento. E aqui você consegue ver obras da região da perimetral, que vai, né, melhorar muito essa região de Foz do Iguaçu, que é onde vai vir todo o trânsito aqui da ponte da Amizade. Lá no fundo você tem Foz do Iguaçu, você consegue ver a ponte da Amizade também. Então, pessoal, chegamos ao final do passeio, a gente termina, claro, numa lojinha pra você poder levar uma lembrança, tem muita coisinha legal lá, inclusive até a roupa também. Até a próxima melhor vista da felicidade de Foz do Iguaçu, e Ups, tá? Se você gostou, aqui embaixo você tem Fala com a Juliana, tem um grupo exclusivo pra você montar o seu roteiro, você pode comprar com ela direto. E por que não comprar no site, por exemplo? Você poderia, simples, porque ela vai te dar uns mimos, uma panceta no Hills Dog, um sorvete. Então tem vários mimos que você vai ganhar se você comprar com a Juliana. Então participa do nosso grupo pra gente poder ajudar você aqui na fronteira. Tchau, 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 tchau.